Olha isso aí não, hein? Olha! Pega a sua nave no ar. Devagarzinho, vai. Dá uma moralzinha, não descarrega rápido, senão ele vai girar e ele girou de uma vez. Olha isso, rapaziada. Rapaziada, mais um vídeozão. Já deixa aquele likezão. Bonitão, que nem nós, rapaziada. Então, bora que bora, um dia abençoado aí pra todos vocês. Como vocês viram aí, estamos indo para o Joe Arte Papel, o meu irmãozão aí. Vamos fazer aquela resenha da caixa d'água. E olha só, rapaziada, dá um salve ali. Dá um salve. Ó, o negócio é o seguinte, pra quem acompanhou meus stories aí, vou deixar meu Instagram aí, ó. Já segue meu Instagram, tem bastante stories do dia a dia lá, todo dia resenha. Então já segue lá, se inscreve aqui no canal. Que hoje, realizando um sonho de um parceirão aí, de um fã, chegou do nada, né. Andou aí, ó, quatro dias, pegou três ônibus, andou um dia de camelo pelo deserto do Saara. Passou sede, fome, viu, miragem. E chegou até no restaurante, falando que era meu fãzão, meu e do Joe, né. Acompanha aí, foi a pé à noite. Então, o que que vamos fazer, o Joe? Já escolheu por vídeo, liguei pro Joe pra quem acompanhou meus stories aí, o Instagram. Ó a carretilha, mostra aí, meu irmão. Sem beira, sem ira, sem borda, sem nada. Toma a rela até pra carretilha quando enrosa. Então, vamos ganhar, fazer uma surpresa. Você vai ver a surpresa, não, vamos ver a surpresa, rapaziada. E o sonho dele era me conhecer eu e o Joe, certo? Conheceu eu, agora vamos tá chegando aqui no nosso irmão, então, se prepara, vai ter muita nave pro alto da caixa d'água e vamos ver a surpresa que o Joe preparou pra ele aí com aquelas naves que só o Joe, mano, representa na arte. Bora que bora, já deixa aquele like e já estamos chegando aqui no Joe pra ele ver as naves da caixa d'água e realizar o sonho do nosso irmãozão funk. Bora! Vai, mano! Olha lá, olha lá, olha joelho, toca aí, chegou aí, ó. Toca aí, lidão. Você tá bem, minha joelho? E aí, mano? Parabéns, minha joelho, você me incrível, mano, o que você tá fazendo pela nossa arte aí, não tem palavra para agradecer. Só você que vai me apresentar. Você trouxe pra mim o 32 LO do? Não... É isso aqui, mano? Tá na pra chance desse lindo... Olha aqui, mano. Mas agora explica quem fez esse pipa. Esse aqui. Esse aqui não. Ah, você fez esse só que você me deu? Ele me deu um também, ó. Ah, você fez um e deu pra ele? Por que você não fez o meu? Eu não falei pra ele. Ah, não. Agora fala pra ele. Obrigado, lindão. Ô, Joe, olha só a história dele. Como é que você corta essa folha aqui? Na linha. Olha isso. E você falou que você é o quê? Eu. Não, você é raiz. Você é na moda da minha, mano. Então quer dizer que eu sou Nutella, então. Olha só. Olha também, e agora? Você gostou? Chega aí agora. Vai lá conhecer, ó. Olha isso aí. Esse é o Pedro Velho? É o Pedro Velho. Esse é o filho do Joe. É. Parece o Pedro Velho? Ô, Pedro Velho. Tá feliz dele? Já viu o pipão assim? E você vai erguer da caixa d'água um? Vamos. Olha a mostradinha, ó. Será que ele vai erguer da caixa d'água? Vai. Vai. Vai, mano. Vai erguer. Mas eu quero ver, mano. Mas você vai... Você quer erguer o quê? Um pipinha normal, de um metro? Um pipinha normal. O dele era um amarelo com azul? Era. Um amarelinho. Foi isso, né? Um amarelo, né, nego? Ou esse aí? Olha o sorriso. Tá feliz? Você falou que ia dar um beijo na boca do Joe de felicidade? Ah, eu vou, então. Não, eu vou, eu vou, eu vou. Eu dou um beijo. Agora eu quero o dele, mano. Mano, que coisa linda, Joe. Seu presente, mano. Ô, louco, mano. Olha. Dá um abraço lá do Joe, mano. Você gostou? E os seus amigos falou o quê? E os seus amigos, todo mundo de onde você mora, falou que era impossível você estar com o Joe. Ele falou isso. Ou ele te postar. Não foi mais ou menos isso? Você tava me contando? O meu sonho é o seu. Só você acreditar, né, Joe? Só você acreditar. Amei. E vai ainda conhecer a laje, mano. Vai lá na caixa d'água, né? Só vou terminar ali. E tem mais surpresa ainda. Calma aí, meu Jesus. Calma, mano. Mano, só tem que agradecer o Joe também, meu irmãozão. Maravilha esse trabalho. Irmão, Deus te abençoe. Isso aí não é nenhum trabalho, mano. Isso aí você já sabe que já não é nenhum trabalho. Isso aí é um... É algo que é... É mais do que um trabalho isso aí que você faz, né? Com muito? E ele é gratificante demais, irmão. E ele com toda... Mano, toda vez que eu chego aqui, ó, eu falo com o Joe. Olha isso, rapaziada. É uma benção, mano. Você é louco e açãozinha hoje, a visitação lá. Que da hora, mano. Ó. Aí, ó. Pra ver que não é brincadeira, tá? Mano, o bagulho é louco aqui. É uma benção, rapaziada. Olha a arte do jogo. Mano, que Deus abençoe. Fizemos a visita hoje na casa de Davi, mano. Uma visita linda, abençoada. Levamos pipa de presente pro nosso amigo Gerson. Você marca a instituição Casa de Davi aí embaixo aí. Ó, vou marcar aqui pra conhecer. Pra conhecer um pouco do trabalho dele também. É um trabalho lindo, sabe? E... É um verdadeiro choque de realidade, viajando. Pra quem reclama da vida. Eu acho que todo mundo, às vezes é o que eu falo, Joe. Precisa fazer uma visita assim pra... Precisa. Precisa. Vitor foi lá, né, Vitor? Vitor viu também? Vitor é o irmãozão do Joe aí. Tatuador bravo, hein? É um choque de realidade que... Na verdade, a humanidade hoje precisa disso, Pedro. A humanidade precisa disso. Um pouquinho da realidade, né? Um pouquinho da realidade. Pra quem às vezes reclama que tem uma cama, uma água, né, irmão? Cara, às vezes as pessoas reclamam de coisas tão desnecessárias de se reclamar, sabe? Coisas tão simples, mano. E elas esquecem de agradecer pelo simples fato de levantar da cama e abrir o olho, mano. Você falou tudo, mano. Entendeu? E esquece de agradecer. Sabe por quê? Porque você chega lá, você vê pessoas que não falam, pessoas que se alimentam por sonda, tá ligado? E às vezes a gente tá aí, ó, ingrato porque não tem um carro, porque não tem uma moto, tá ligado? Reclamando do carro que tem até as pessoas que tem carro e reclamando do carro que tem em vez de agradecer. E aquelas pessoas lá que não podem nem levantar da cama, irmão. Não podem nem conversar com a gente. Isso é louco. Rapaziada, às vezes isso. Você que tá triste, às vezes por algum motivo. Pega só um pouquinho dessa visão do mundo da realidade. Tem gente bem pior, rapaziada. Então vamos agradecer mais. Parar de reclamar. Parar de reclamar. Parar de reclamar. E outra, mano. Olha, eu fico de arrepiar a bênção que é aqui, irmão. É, é lugar demais, gente. A tia dele aí falou, tava falando, meu, ele tá com dois dias sem dormir, sem ir no banheiro. Eu falei, então vem que vai dar certo. Olha isso, mano. Nós estragamos o meu intestino dele. É, estragou, mano. Ah, isso aí. Cê é louco. Que bênção. Então pra ele de coração. Intermede com você que trouxe ele aqui, então obrigado por trazer ele aqui. E parabéns pelo seu coração. Tão bom. Uma arte dessa. A gente aprendeu. Do Joe. Que isso daí, como eu já tenho três lá que ninguém mexe e não vem... Aquele lá ninguém pode custar, velho. Se alguém oferecer cem mil, eu dou duzentos pra não levar. Tanto amor e carinho. Não tem preço. Tem história. Eu tenho alguns aqui no teto aqui que já estão nesse ponto. Mesma coisa essa aqui, ó. Pra quem tá olhando aí e fala assim, ah, Joe nem liga e tal. Isso daqui passa, vai além de papel e vareta. Tá? Um presente simples de coração de uma criança, mano. Cês não fazem ideia de que, mano, isso daqui é puro. Tá? Isso aqui é de verdade. Cês não fazem ideia, mano. Amém, mano. Não é beleza, não. Não é valor. Isso daqui é outra coisa. Isso daqui é sentimental, meu irmão. Então, é só falar isso que é uma de verdade arte de pipa. Que sábado. Certo, Pedro? E aí, Gu? Gostou? Muito. Agora seus amigos vão botar fé quando chegar com uma nave? Fala aí, rapaziada. Fala aí. Fala onde cê tá? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Que agora cê vai conhecer a caixa d'água e ver que coisa linda, que benção. Eita. Bora, Pedrinho. Então deixa o seu likezão embora aí. Deus abençoe. Vamos lá pra caixa d'água. Fala aí. Bom, rapaziadinha. Já chegamos. Olha o tamanho da nave. Olha isso. E aí, Gu? Tá feliz então? Estou. Estou ansioso? E aí, vai conseguir dominar a nave no alto? Não é. Vou colocar ela só no começo aqui. Depois você que vai pegar o toque. Beleza, Gu? Deixa eu ver. Bora. E aí, tá feliz? Muito. Era seu sonho? Então bora. Agora que mora. Então vai lá. Pedro. Oi? Ae, guia rabiola. Ae. Olha isso, rapaziada. Olha o espacinho da laje, mano. Meu, parece que o Diogo tá brincando com o... Tipo... Jerequinho, Diogo. É o espacinho, né? Filme ele guiando essa amela aqui dele. É pra qualquer um fazer isso aqui não. Olha. Pega a sua nave no alto. Ah, lá. Dá um salve lá na câmera lá. Olha lá. Olha lá. Quantos metros? Tem 310. Eita. O Gu. Vai, 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 vai. Presta atenção. Vai lá. Vai lá, vai lá. Devagar, hein. Sem dar desbicada muito rápida. Sempre uma desbicada. Depois outra. Uma. Segura, segura, segura. Calma, tá. Segura, segura. Calma, segura, segura. Calma, segura. Calma, calma, trava ele, trava ele. Pode travar ele. E aí, Gu. Tá forte? A força aqui ele já vai fazer. Devagarzinho, vai. Tá bonzinho. Não descarrega rápido não. Senão ele vai girar e ele girou de uma vez. Olha isso, rapaziada. 310 metros aí. Olha isso, hein. Aí, ó. Realizando mais um sonho, minha Joana. Aí, ó. O Gustogo? O Gustogo? É Gustavo? É Gustavo. Trava ele, trava ele. Aí, minha Joana. Realizando mais um sonho do Gustavo. Venho hoje conhecer a caixa d'água aí. Dá um salve aí, Gu. Rapaziada. Vai. Um. Dois. Três. E... Foi, lindão. Vai. Tchau. Senta, mano. Gostou, Gu? Gostou? Eu deixei tiradinho aqui, Madeira. Ó, sonho realizado. Trezentos e... Trezentos e... Trezentos e... Trezentos e dez metros. Não, trezentos e dez mil. KM. KM. Trezentos e dez mil KM de rabiola aí, minha Joana. Ó, e já cortou dois ali, ó. Levou um baruelzinho e levou ainda o outro... O cara falou que o Pabllo Marçal acabou de encostar aqui na caixa d'água. Uau, o Pabllo... Que coisa linda, mano. Parou, Pedro? Olha isso. Quebra a linha. Esse aqui tá... Esse aqui tá ansioso pra quebrar a linha, olha. Olha aí, Pedro. Mano, olha como é diferente. Essa é a relação da outra, Pedro. Olha a diferença. Era seu sonho, Gu? Era. Um sonho foi realizado hoje, hein? Ó, vai. Olha a rabiola de noite, tá lá embaixo. Olha lá. Cadê, Vitão? Olha lá na rabiola, lá. Não vai nada, não. Não, e olha ali na rabiola, a rainha. Também na raia lá. A rainha. Vai? Levanta, levanta. A rabiola tá na rua, lá. Levanta, levanta. A rabiola lá na rua, lá, ó. Tem muita força. Tá com força? Nem pegou ainda. Olha, dera, levantou já. Aí, Fê. Mais uma missão concluída, irmão. Parabéns pelo seu trabalho novamente. Fico feliz em ver a felicidade de mais uma criança aí, que você vem fazendo isso sempre, deixando todas essas criançadas aí que acompanham a nossa arte sempre todos muito felizes. E parabéns, hein, Dão? Aí, Gu. E eu que tenho que agradecer também. Agradeça esse cara aí, ó. Eu tenho que agradecer o Joe, mano, por ter esse coração aí maravilhoso. Aí, ó. E aí, Gu? Foi a pé, a noite, falando que não existe sacrifício pra quem tem um sonho. Foi isso? Andou mais de meia hora quase... Palavras dele, hein? Palavras dele. Quase... Quase... Andou mais de meia hora pra chegar lá. Quase quarenta minutos. Quarenta minutos, a noite. Lá no restaurante, falando que o sonho dele era me conhecer e o Joe. Foi eu. Ali falou, agora só falta pra me zerar e conhecer o Joe. Falei, vamos tentar e deu certo, irmão. Olha que privilégio, que coisa mais linda, irmão. Agora ele vai quebrar a linha e soltar pra ver onde ele vai parar. Não, 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 não. Calma aí, rapaziada. Fica aí que tem mais uma... Tem mais coisa nesse vídeo aí. Não vai embora não. Vai dando um like, se inscrevendo. Quem é novo, seja bem-vindo aí no meu, no nosso canal aqui. E tem mais surpresa aí, hein? Bora! Eles falaram que é mentira, é a força. Ó, ó, ó. E olha o dedo dele, Joe. De pipeiro, mano, olha aí. É, é. De pipeiro. Olha aqui as marcas aqui, você acha que não, ó? E outra, você falou... E você empina só do quê? Será o passado. Só será o passado. Cê viu? Esse é o verdadeiro raiz, hein, mano? Ó. Esse daí tá meio que... Meu, tá a rabela dele. A rabela ficou curtinha, né, Vitão? Olha aí, mano. Tá muito longe, mano. A rabela aí tá pequena. O Pedro? Olha aí, ó. Muito longe, rapaziada. Bora, bora que vai ter mais surpresa ainda. Essa rabela aí ficou pequena. Aê, ó. Olha aí, seu rapaziada. O. 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 310. O. 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 de um imparável. Ah, não. Ele vai vir, vai vir, confia. 310 metros, minha irmã. 310 mil km de rabiola, minha irmã. Está enrolado, meu irmão. Roda aí, roda aí. Obrigado, irmão. O pobre Marcelo. Bem, obrigado por mais essa visita incrível, irmão. Tem mais alguma coisinha. Os 310 mil km foi pouco ainda. Foi pouco, né? Bora. Então vamos chegar ali que vai ter mais uma surpresa aí pra vocês acompanharem. Bora, 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 bora. Macha, rapaziada, Deus abençoe. Mais uma vez. E aí, Gu, realizou? Ô, macha. Bora. Rapaziadinha. Deixa eu assinar a nave dele, Fê. Já vai assinar já? Então vamos fazer o seguinte, Ju. Vamos fazer aquela... Já fazer aquela... Ó, a carretilha dele aqui, certo? A carretilha dele é top. Machetada direto do Chile. Mas, ó, é catracada, mano. É aí, ó. Ó. E aí, Ju, o que você acha? Ó, urso e o milho verde. Como é que é lá? Você... Quer continuar com essa... Você quer... Você quer 20 reais ou um presente misterioso? Presente misterioso. Presente misterioso. É? Vai lá, minha Joy. Qual que é o presente misterioso dele? Vai lá, Ju. Vai lá, Ju. Você achou que ia sair só com pipa? Ah, mano. Você quer pra gente ver o e do peito pra você, tá, lidão? Fechou? A carretilha zero. Zero bala. E mais a sua nave ainda. E mais a nave, mano. Você é louco? Tá feliz? É, toca aí. Que Deus te abençoe, mano. Cuidado pra não rasgar a nave, mano. Que Deus abençoe, viu? Parabéns. Ó, kit completo. Dá um abraço pra esse cara aí, ó. Tá aí, tamo junto. Essa é a nossa arte, velho. Nossa arte, trazendo amor, carinho. Essa é a verdadeira essência da arte do pipa, mano. Agora, seus amigos que ninguém falou que você não ia estar aqui no jogo. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Já era, hein. Agora você provou pra eles que você é capaz. E vai assinar ainda. Chega aí, chega aí. Ó o Pedro Velho escondido. Ó, ó, ó. Ó o Pedro Velho. Não cai não? Vai aparecer, Pedro Velho. O Pedro Velho é o vergonhinha. É o vergonhinha. Mas mora no nosso coração, Pedro Velho. Não aparece, mas não é faz ele aparecer. Oxe. Ó, rapaziada. Ah, não. Tá vendida essa daqui, Joe? Não. Mano, não, não. Eu vou ter que levar uma pra tacar agora. Ah, não. Vou levar rosinha. Vou levar uma rosa, rapaziada. Vou ter que levar uma rosa, mano. Ó meu coração. Esse aqui é meu, rapaziada, da Honda. Junto com a moto que eu ganhei e mais a linha. Ó. Bora. Quem não assistiu, ó, assiste esse vídeo aqui, ó, que ele fez, ó. E já vai, já vai na fé lá na moto do Joe, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus, ó. Já fecha logo que eu quero levar essa moto e vou comprar mais hoje. Bora. Assinado, ó. Finalizado, assinado. Esquece. Certo. Isso aí vai pra parede, hein? Ó. Vai dormir com ele hoje? Ele já vai pra parede, já vai ficar lá. Aí, ó. Certo. Tá aí, ó. Joe. Deus abençoe, hein, você é louco. Deus abençoe, melhor. Mais uma missão agora, 100% concluída. Concluída. Pra quem acompanhou aí, tá aí. Deus abençoe, nós parabéns pelo seu trabalho. Continue sempre assim, mano. Você é motivo de muito orgulho pra arte do pico, irmão. Você é louco. Eu que digo, mano. O Joe tem o que dizer. Mano, sem palavras pelo seu amor. Você é incrível, irmão. Esse cara é nota mil, minhas joias. Esse cara é sensacional, mano. É nóis, mano. Então é isso aí, rapaziadinha. Deixa seu like, se inscreva. Agradecer. Siga o Joe também. Deixa o like aí. Inscreve no canal, que aqui é só qualidade, só vídeo bom, através da nossa arte do pico. Não deixa de se inscrever, meu irmão. E já entra aqui também, ó. Joe GuardiPapel. E já acompanha aí. Da laje mais famosa do planeta. Já chegou em Marte. O Elon Musk já tá curtindo tudo aí também. Já chegou do outro lado do mundo. Bora. Já tá curtindo vídeo lá tudo. Tá curtindo, mano. Bora que bora, rapaziada. Deus abençoe. Até o próximo. Fui. Até o próximo, Elon Musk. Fui. Fui.